Aqui na Expo Inter, o touro Hudson chama a atenção de todos, não somente pelo peso, mas também pelo seu tratamento especial e a sua linhagem. Depois do ano passado, o Hudson foi solto no piquete. Quando chegou em março, que a gente ia participar de uma exposição em Londrina, na Expo Londrina, eu recolhi ele para uma cocheira e aí ele era alimentado três vezes ao dia. Mas em épocas que não estou em exposição, ele é solto em piquete e eu alimento duas vezes ao dia. Além disso, eu uso homeopatia, uso na alimentação silagem de milho, casquinha de soja e ração com 16% de proteína. Além de cuidados com vermes e outros carrapatos, que eu cuido muito, por isso que eu uso homeopatia. Desde jovem, Hudson passou por um manejo de bem-estar animal que foi essencial para o seu desenvolvimento. As técnicas utilizadas incluem escovação regular e o treino para respeitar comandos. Hudson também foi treinado para caminhar, semelhante ao adestramento de um cão, garantindo que ele crescesse obediente e bem adaptado ao ambiente de competição. Escovando, prende a cabeça dele, ata para ele aprender a ter respeito com o buçalo. Se pega uma taquara com o saco na ponta, fica embalando em cima do lombo dele para tirar as cócegas, as cócegas que chamam, né? E caminhando no buçalo, essas coisas que se faz tipo um cachorro na doma. Com 1.450 quilos, ele superou seu próprio recorde de 2023. É afirmando sua posição de destaque na pecuária nacional. O proprietário da fazenda Boa Esperança, Edgar Lima, sempre acreditou no potencial de Hudson. E afirma que esse cuidado especial tem rendido frutos e ressalta a satisfação e o orgulho de ter um animal destaque. E a alegria imensa de ter, no momento que eu estou parando, eu não vou participar mais de exposição. Desde 2010 que eu participo e tenho me saído bem, a fazenda Boa Esperança. Estou com um nome bom, vendendo bastante touro, novilhas. E a gente vai num ponto que cansa. E eu então, essa é a minha última exposição, conseguir esse laurel de, por oito anos, ter o touro mais pesado e também o grande campeão da raça, é uma satisfação, uma alegria minha, se parar com o chave de ouro. E aí E aí E aí Obrigado.